Porque agora temos novidade aqui no TVC Agora, chega pra somar conosco, a casa é sua, Mari! A casa é sua, Ismael! Assim, com muita gratificação, né, muita felicidade que a gente traz o A Casa é Sua pro TVC Agora, pra nossa audiência aqui do TVC Agora, e hoje já temos uma matéria super especial, viu? É, a Tati conversou com a Mônica, que é lá da Conquista Seguros, Toda segunda-feira a gente fala, né, dá uma dica aí sobre o seguro Boa! E hoje é sobre seguro de vida, vamos conferir? Bom, e como toda segunda-feira, hoje é dia do nosso quadro Dica Segura, já recebo aqui em casa a Mônica Gimenez. Boa tarde, Mônica, seja bem-vinda! Boa tarde, Tati, obrigada! Hoje a gente vai falar de um assunto que nós já falamos aqui anteriormente, que sempre rende, e rende inclusive dúvidas na população, porque a gente acha que a gente sabe sobre esse assunto, mas quando começa a se aprofundar, entende que não domina tanto assim, que é o tal do seguro de vida. Isso mesmo, Tati, como houve bastante dúvida, bastante pergunta, o pessoal mandando no nosso direct, no nosso WhatsApp, nós resolvemos trazer de novo esse assunto e respondemos algumas perguntas. Verdade, porque às vezes a dúvida de um internauta é a dúvida de muita gente que pode agora aqui no nosso quadro ser esclarecido. Exatamente. Eu começo pela dúvida da Carla Almeida, essa dúvida chegou no direct do Instagram da Conquista Seguros, que ela diz o seguinte, eu descobri recentemente que estou com câncer de mama. No meu caso, se eu tivesse feito um seguro de vida anteriormente, conseguiria agora acionar o seguro? Isso, conseguiria, tá? É Carla, né, Tati? Essa é a Carla Almeida. Carla, você conseguiria sim, desde que você, no seu seguro de vida, tenha contratado doenças graves, tá? Então, ela não necessariamente, por ter só o seguro de vida, ela seria ressarcida, mas sim, também com a cobertura de doenças graves. Maravilha. A segunda dúvida vem da internauta Bia Carini. A Bia diz o seguinte, Mônica, nós não pagamos nenhum plano funeral para a nossa família. Se eu fizer o seguro de vida, minha, e a minha família terá o funeral também? É, o seguro de vida, ele tem opção do funeral, duas opções. O seguro, o funeral individual e o familiar. Se ela escolheu o individual, será só no caso de morte, falecimento dela, do segurado. No caso familiar, entra a família toda, sim. Maravilha. Terceira dúvida, essa chegou pelo Instagram da Jo Costa. Ela diz o seguinte, Viajei para Campo Grande e precisei de internação devido a um tratamento que precisei fazer. Quinze dias de internação ficou muito caro. Nesse meu caso, Mônica, o seguro de vida cobriria? Sim, no seguro de vida tem uma cobertura de áreas hospitalares. Então, essas diárias de internação, se ela estiver no seguro de vida, vai cobrir sim. Aí, Tati, como que é feito o acionamento? Você vai pagar tudo do hospital, todos os custos que você teve com a internação e pegar uma nota. Essa nota nós vamos enviar para a seguradora e a seguradora vai ressarcir o segurado. Então, ele é, sim, indenizado. Maravilha. Vamos para a penúltima dúvida e essa vem da Beatriz Souza. A Beatriz diz o seguinte, Minha prima faleceu fora do Brasil e os custos para fazer o translado foram absurdos. Onde que o seguro de vida nos ajudaria nessa situação? Sim. Interessante essa pergunta. Muito, muito. E isso acontece muito porque tem muita gente morando fora do Brasil, né? Tem uma cobertura no seguro de vida que chama translado de corpo. Se você tem essa cobertura no seguro de vida, você pode ficar tranquila. A seguradora, ela toma conta de tudo. Do translado, do funeral, inclusive as coroas. Nossa! E se você tiver algum custo fora essas coisas, é só você guardar a notinha que a seguradora vai estar te ressarcindo. Também indenizado. Então, é assim, é bem tranquilo. Porque só quem já passou por isso, Tati, sabe como que é a burocracia e os custos muito altos para trazer um corpo para o Brasil. De um país para o outro, eu posso imaginar. Nossa última pergunta vem da Camila. Não identificou o sobrenome, mas vamos lá, Camila. Sua dúvida será respondida. Ela diz que é manicure e sofreu um acidente recente de moto. Eu fraturei a perna e estou impossibilitada de trabalhar. Estou sem renda alguma. Seria viável nessa situação eu ter um seguro de vida? Excelente pergunta. Diárias por incapacidade temporária por acidente. Eu indico para todo mundo que trabalha autônomo, manicure, cabeleireira, todo mundo que tem essas profissões, está contratando um seguro de vida com essa cobertura. Quando vai contratar o seguro de vida dentro dessa cobertura, é estipulado um salário do segurado. E acontecendo isso, a pessoa ficando impossibilitada de estar trabalhando, ela vai estar recebendo mensalmente esse valor. Nossa, igual CLT. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é uma cobertura muito importante, principalmente para os autônomos. É porque a renda da família depende ali da lida dele, está impossibilitado. Então, aí nesse caso também seria, então, sugestivo. Seria. Maravilha. Mônica, respondendo todas as dúvidas que chegaram aí nos seus WhatsApp, direct, da Conquista Seguro. Importante falar que se o pessoal de casa tiver dúvida, pode mandar no WhatsApp aqui da TVC, pode mandar na nossa live, nos nossos contatos também, que a gente transmite para você a dúvida e responde para todo mundo. Vamos reforçar, então, qual que é o Instagram, qual que é o WhatsApp da Conquista? Conquistaseguros.tl. Esse é o Instagram, tá? O nosso WhatsApp é o 67998317417, pode continuar mandando suas perguntas, suas dúvidas, que nós vamos estar respondendo todo mundo. Tá joia, Mônica, obrigada por receber você aqui. Eu que agradeço. Beijo para você, excelente semana. Obrigada.